Tá. Gente, boa tarde. Nós aqui estamos de novo, e mais uma vez. Bom, eu acho que esse cara aqui dispensa um pouco de comentários, né? Guilherme Camargo, alguém que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Foi muito tempo, eu acho que... Quantos anos, Guilherme? 13 de Microsoft e 7 de Xbox. Nossa senhora. 13 anos de Microsoft e 7 como gerente de produto do Xbox, hein? Que bacana, hein? Tanto é que eu digo, e eu não tenho o que dizer. Depois que você saiu, não acharam ninguém no seu lugar. Você é muito bom. Então, gente. Hoje o Guilherme está se aventurando solo aí com uma empresa que eu acho sensacional, que é a Silks. Tem essa questão magnífica que é a gamificação, que hoje as pessoas estão começando a olhar com melhores olhos, né? Depois de Waze, vendida a um bilhão com uma gamificação magnífica, né? E, antigamente, todo mundo olhava, ah, gamificação, que é isso. Se o jogo já não era meio assim, imagine gamificação. Só que gamificação é uma coisa muito importante. Você aprende brincando. E isso é o que vale a pena. Então, nada mais, nada menos de eu trazer um dos tops do Brasil. A empresa dele é uma das tops do Brasil para o sentido. Guilherme Camargo, eu quero uma salva de palmas para ele. Por favor, gente. Alô, obrigadão. Olha, Moacir. É todo seu, Guilherme. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Depois dessa calorosa recepção do Moacir, vamos lá. Ver se eu consigo manter o mesmo pique. Vamos falar um pouquinho de gamificação e focar um pouquinho em gamificação de processos, né? Esse é o nosso objetivo aí nesses próximos 40 minutos. E eu começo sempre com uma provocação. O que tem em comum bullying e gamification? Alguém se arrisca aí a falar alguma coisa? Tá todo meio morno ainda por causa do almoço? Bom, são duas palavras em inglês e basicamente bullying e gamification... Não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim. ...usuário. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?